Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao sétimo simpósio acadêmico de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Sou o professor Milton Narciso Pereira, aqui da Universidade Federal Fluminense, do Campus de Volta Redonda, e serei o moderador dessa palestra. Neste momento, duas boas-vindas ao professor Henrique Corrêa, que ministrará a palestra Indústria 4.0 e a Sustentabilidade na Cadeia de Suprimentos. O professor Henrique é PhD em Industrial and Business Studies, pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, e mestre em Engenharia de Produção e Engenheiro de Produção também, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ex-professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Fundação Dom Cabral, e da FGV e a ESP. É o Einstein Metz and the Wage, da Scher, em Administração e Professor de Gestão de Operações e Administrações e Cadeias de Suprimentos da Cramer Graduate School of Business, no Hollins College, nos Estados Unidos. O professor convidado do MBA da FIA, do IPAD Business School, no México, e do Politécnico de Milano, na Itália, e da Porto Business School, em Portugal. Autor de Administração de Cadeias de Suprimento e Logística, O Essencial e Teoria Geral da Administração, e co-autor de Administração de Produção e Operações, Administração de Produção e Operações, O Essencial, Administração Estratégica de Serviços, Gestão de Serviços e Planejamento, Programação e Controle da Produção, livros todos publicados pelo GEM. Então, professor Henrique, em nome da diretoria da Escola de Engenharia de Lorena, queremos dar as boas-vindas, em nome também da coordenação geral do evento, do professor Elandir Andrade, agradeço por ter gentilmente aceito o convite para estar conosco no dia de hoje, e a vocês que estão participando conosco, sugirem apontar as suas sugestões, ou dúvidas que gostariam de discutir com o professor Henrique no momento final da palestra. Coloquem as dúvidas e as questões no chat, sua participação é muito importante para nós nesse evento. Agora passo a palavra ao professor Henrique e desejo uma boa palestra a todos. Muito obrigado, professor Henrique, a palavra está com você. Muito obrigado, professor Newton. Agradeço inicialmente a coordenação do Saepro por mais um convite tão gentil, sempre um prazer estar com o professor Elandir, professor Newton, o restante dos coordenadores desse evento que está crescendo tanto e ganhando tanta visibilidade nacional. Obrigado, Graziele, também, por todo esse apoio de back-office que você dá para a gente. Então, sem demorar muito, deixa eu, se vocês não se importam, compartilhar a minha tela. Eu não sou tão proficiente assim no Google Meet, mas eu acho que a gente consegue se virar. Pronto. Agora a gente já coloca aqui, aqui e esconde. Pronto. Eu confio que todo mundo está enxergando a minha tela e me ouvindo bem. Muito obrigado, professor. Beleza. Então, eu estou discutindo com o professor Elandir há umas semanas atrás, a gente tem para ele umas opções de tópicos aí sobre os quais eu tenho interesse de pesquisa, de ensino e etc. E a gente acabou convergindo para esse tópico, que fala de três coisas. E a minha intenção para vocês é propor um certo relacionamento entre esses tópicos e depois ouvir de vocês se vocês compram a minha proposição. Se vocês concordam com o que eu estou falando, isso não está escrito em pedra, isso são pensamentos que eu comecei a ter há uns cinco anos atrás, tenho escrito alguma coisa sobre isso, pensado bastante e acompanhado o que tem acontecido. Então, o tema geral, o título geral, a indústria 4.0 e a sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Mas, entrando um pouquinho mais a fundo nisso, a gente gostaria de começar estabelecendo que, na verdade, existem várias tendências acontecendo hoje em dia, mas a gente vai focar nessas três, que eu acredito que são inexoráveis, né? Palavra besta para dizer imparáveis, que não dá para a gente segurar de qualquer forma. Então, três tendências que eu vejo absolutamente determinísticas que vão acontecer e que não vão parar e só vão crescer, são justamente a indústria 4.0, alguma coisa que eu tenho, que todo mundo tem chamado de servitização, né? Que é uma palavra, um neologismo bobo, mas que, de certa forma, é o que a gente tem hoje em dia. Se vocês tiverem algum termo melhor, proponham. Então, a indústria 4.0, a servitização e a sustentabilidade, né? Então, são três tendências que, às vezes, as pessoas olham como se fossem tendências divergentes, tendências paralelas ou divergentes, né? Que não se relacionam muito. E a minha proposta dessa conversa nossa é que, na verdade, elas se relacionam, sim. E existe, para aqueles que gostam de pesquisa aí, existe uma ligação, eu acho, uma correlação entre a indústria 4.0 e a sustentabilidade, mas mediada pela servitização. Vocês vão entender tudo isso que eu estou falando ao longo dessa nossa conversa aqui. Então, vamos começar discutindo cada uma dessas tendências separadas, e depois a gente vê como é que elas convergem, né? Porque eu acho que elas estão, na verdade, convergindo. A primeira tendência, gente, que eu mencionaria é a tal da indústria 4.0. Está sendo muito falada nos últimos, sei lá, 10 anos, a indústria 4.0 veio do termo original em alemão, indústria 4.0, né? Que, vamos dizer, foi cunhada num congresso industrial numa cidade da Alemanha, alguns anos atrás. Não vem ao caso de a gente entrar nesse detalhe. Mas, em termos gerais, para o que interessa para a nossa discussão aqui, porque a indústria 4.0, na verdade, eu acho que ela tem um escopo maior, mas a indústria 4.0, ela se caracteriza por alguns aspectos, né? Um deles é a disponibilidade de informação, real time, né? Tempo real. A interligação digital de todos os recursos, processos e atores em cadeias de valor. A gente não está dizendo com isso que isso já está acontecendo em todas as cadeias de valor. A gente está dizendo que as tecnologias da indústria 4.0 já permitem que isso aconteça. Já permitem que aconteça a disponibilidade de informação em tempo real. A gente está cada vez mais familiar com isso. Eu vou mencionar o Waze mais vezes aqui, mas todos vocês provavelmente são usuários de Waze, que mudou a minha vida, para falar a verdade para vocês. E a importância de informação em tempo real, né? Quer dizer, qual é a diferença dos GPS tradicionais para o Waze? A diferença é que você está dirigindo, o Waze fala assim, tem um carro parado a 200 metros daqui no acostamento, que pode representar perigo. Bem, isso é absolutamente tempo real. Você vê daqui a 200 metros, tem o carro mesmo. Às vezes não tem mais, porque ele acabou de sair, e você tem a oportunidade de informar para o Waze, que te pergunta, o carro está lá ainda ou já saiu? Se já saiu e ele acumula essa informação, a informação em tempo real para o próximo motorista já vai ser diferente, né? Então, é possível a gente ter isso, é possível a gente ter a interligação digital de todos os recursos, processos e atores em cadeias de valor, em cadeias de suprimento, na terminologia que a gente, em engenharia, está mais familiar. Isso proporciona cadeias de suprimento dinâmicas, né, que se auto-corrigem, que se auto-regulam, que respondem ao contexto, otimizadas, no sentido que a gente, engenharia de produção, está acostumado, para aqueles estudantes de engenharia de produção, a gente está falando de otimização, de fato, né, de pontos de operação em, pontos de operação que não podem ser superados em termos de desempenho, então, otimizadas, controladas, né, e auto-corrigidas em tempo real, e organizadas por meio de interconexão e integração digital, de novo. Ninguém aqui está falando que todas as cadeias de suprimento em todos os lugares estão, né, com esse nível de interconexão digital e integração, mas a gente está dizendo que a tecnologia já permite a gente fazer isso, e é a isso que se refere a tal da indústria 4.0. Como vocês já notaram, mesmo nesse slide introdutório, eu mencionei a palavra tecnologia um monte de vezes, né, por quê? Porque a indústria 4.0 é fortemente influenciada por um conjunto de tecnologias que sofreu, não foi inventada nos últimos 5, 10 anos, mas que sofreu uma aceleração muito substancial nos últimos 5, 10 anos, a ponto de se tornar um ator muito relevante na discussão de cadeias de suprimento. Eu vou dizer para vocês, eu ensino cadeias de suprimento desde 1996, 97, depois que eu voltei do meu doutoramento, e a primeira vez que eu ouvi o termo administração de cadeia de suprimento, foi na Inglaterra, em 1993, conversando com uma colega minha que estava participando de um projeto para revisar e analisar a indústria automobilística inglesa, atrás de vetores intervenientes no melhor desempenho ou pior desempenho, comparado com outras indústrias, japonesa, americana e assim por diante. E ela mencionou esse termo para mim. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, assim, essa é uma área relativamente recente, relativamente recente. e ensinando essa área, assim que eu voltei de lá, eu introduzi essa disciplina em várias das escolas onde eu estava ensinando. E tecnologia tinha um papel, mas era um papel mais ou menos restrito. Então, quando a gente falava de integração, a gente estava falando dos MRPs, a gente estava falando dos ERPs, dos Enterprise Resource Planning Systems, que são, a rigor, grandes bases de dados compartilhadas com uma quantidade grande de gente, a gente dizia, isso ajuda a integrar, isso ajuda a coordenar tomada de decisão e assim por diante. Então, assim, não é que não existia tecnologia, claro que existia tecnologia, mas o papel dela na integração era um papel relativamente pequeno. se a gente comparar com hoje em dia. Hoje, a tecnologia está não só alavancando, como ela está criando novos negócios, ela está criando novas possibilidades. Então, em vez de ser uma coisa puxada pelo mercado, eu preciso de mais integração, então as software houses vão atrás de desenvolver bases de dados, ERPs e etc., para muito mais, agora eu tenho disponíveis essas tecnologias, o que a gente pode alavancar com isso? É muito mais empurrado por tecnologia do que puxado pelo mercado. Então, essa é uma diferença bastante grande quando a gente olha para as tecnologias da indústria 4.0 versus as tecnologias mais tradicionais. cada autor, eu digo para vocês, vai ter um conjunto de tecnologias de estimação, que dizem, no seu conjunto, essas tecnologias refletem o que a indústria 4.0 é. Eu, similarmente a outros autores, tenho a minha, o meu conjunto de tecnologias de estimação. e elas são oito. Quatro tecnologias que a gente poderia chamar de tecnologia de hardware, nas quais o hardware tem um papel talvez mais relevante do que o software, e quatro tecnologias nas quais o software tem uma relevância maior do que o hardware. em termos do hardware e software que a gente está acostumado em gestão de cadeias de abastecimento, cadeias de suprimento, máquinas, equipamentos, equipamento de transporte, equipamento de armazenagem, assim por diante. As quatro tecnologias de hardware que eu listo, na minha lista de favoritos, são a manufatura aditiva, antigamente chamada 3D printing, impressão em três dimensões, os veículos autônomos, a robótica avançada e a internet das coisas, né? É claro, você já está olhando para elas e falando, ah, mas tem um monte de software aí envolvido. Eu sei, mas hardware executa um papel importante nessas quatro tecnologias. E as quatro tecnologias de software que eu listo são o data analytics, né? Os analytics que a gente fala, análise de dados, inteligência artificial, machine learning, eu decidi separar esses dois, mas cada vez mais esses dois estão se confundindo, porque a inteligência artificial estática é baseada em regras de ser, então, ser, não, etc., como no começo do desenvolvimento da inteligência artificial não estão na frente da tecnologia, né? O machine learning é uma vertente da inteligência artificial que aprende e que é dinâmica. Então, muitos autores, e eu estou quase chegando nesse ponto, colocam a inteligência artificial e o machine learning como um grande item, né? Depois a gente tem realidade virtual e realidade aumentada e a gente tem blockchain. Me permitam ir rapidamente passar por cada uma dessas oito, né? Para que a gente converse um pouquinho sobre não só as tecnologias, mas as implicações delas para a gestão de cadeias de suprimento. Começando com a Internet of Things, né? Ou a Internet das Coisas, como a gente traduz para o português. A gente podia definir isso, e alguns de vocês já estão familiares com essa definição, com essa tecnologia, que é a rede de dispositivos físicos, máquinas, equipamentos, veículos eletromésticos e outros itens, então, são coisas, são hardware, né? Que incorporam eletrônica embarcada, isso é, portanto, software, sensores, atuadores, né? E conectividade, que permitem que essas coisas se conectem, coletem e troquem dados, não só entre si, mas com outros atores envolvidos. Então, não só você pode ter uma situação na qual duas máquinas estão conversando uma com a outra, como, e disparando ações, utilizando atuadores e assim por diante, mas também que essas coisas se conectem com outros atores das cadeias de abastecimento, por exemplo, gestores da cadeia de abastecimento, por exemplo, as pessoas responsáveis por planejamento, programação e controle, né? Então, isso como definição. E eu acho que esse é um dos pilares fundamentais da indústria 4.0. Não tem hierarquia nessa lista que eu estou dando para vocês, mas se fosse para colocar uma que em particular é importante, que está mudando muita coisa, seria a internet das coisas. Quais são as implicações? Vou dar um exemplo simples da possibilidade que você tem de, vamos dizer, conectar uma lavadora de roupa à internet. Ou seja, colocar software, sensores, atuadores, etc., num produto trivial que é uma máquina de lavar roupa. Olha as implicações que isso está tendo já. Porque se você olhar as linhas novas de Samsung, de LG e algumas outras, você vai ver a linha de eletrodomésticos, a maioria delas conectada com a internet. Você vai ver geladeiras com telas, né? Controlando a reposição, o ressuprimento dos itens que estão dentro da geladeira e vai por aí afora. Mas vamos falar da lavadora. Se a lavadora está conectada, a primeira coisa que seria uma coisa trivial é que o usuário pode controlar a lavadora pelo seu smartphone, né? Você pode usar o seu iPhone, o seu Android para controlar que programa você quer, alterar ou não, você está assistindo uma aula na universidade, você liga a máquina remotamente. Tá, você vai falar para mim, pera, é para isso, né? A gente vai ligar o negócio na internet só para eu poder ligar remotamente, né? Não dá para pensar e fazer isso com os programas tradicionais? É, de fato. Esse talvez seja a utilização mais trivial mesmo, né? Mas, se você continuar expandindo, né, essas possibilidades que a conexão à internet desses equipamentos podem trazer, você vai ver que a visibilidade pelo fabricante fica recuperada. Tradicionalmente, uma máquina de lavar abandona, sai da fábrica quando ela foi feita e o fabricante perde completamente o contato com o usuário. Não sabe se o usuário está satisfeito, insatisfeito, não consegue manter um marketing de relacionamento com esse usuário. Se essa máquina estiver conectada com a internet, com uma interface de interação e etc., tudo isso pode ser recuperado. E isso é bom. O marketing de relacionamento, a gente sabe, é um marketing que favorece bastante a retenção do cliente, favorece quando o cliente for comprar uma nova máquina de lavar, que ele prefira essa máquina e assim por diante. Não só isso, dados alavancam negócios em torno, né, por exemplo, com sensores que identificam que tipo de carga essa máquina está lavando, com que frequência e assim por diante, pode-se estimar o consumo de sabão em pó e antes mesmo do usuário perceber que o sabão em pó está terminando, pode vir uma sugestão para a compra de sabão em pó ou assinatura de um serviço de entrega automática de sabão em pó na medida em que isso seja necessário. Muito similar ao que a gente já tem visto, né, com impressora. Você sabe, se você tem uma impressora HP, você sabe que se a impressora começa a ficar baixa de tinta, rapidamente você recebe uma sugestão e uma oferta de, com um clique, você compra um novo cartucho para ser entregue na sua casa. Então, é mais ou menos nesse aspecto que eu estou falando. Mas mais do que isso, pensa o seguinte, se eu tenho sensores de telemetria na minha máquina de lavar, e a gente sabe que se você ainda acompanha a Fórmula 1 e etc., você sabe o que é telemetria, quer dizer, você tem sensores na máquina medindo características de desempenho dessa máquina, como, por exemplo, vibração, como, por exemplo, pressão, todo tipo de característica que essa máquina está apresentando em vários pontos dela. e se eu tenho um modelo digital que me diga qual seria o nível de vibração, temperatura, pressão e etc., de uma máquina em boas condições, e eu comparo com os dados que eu estou recebendo dessa máquina conectada à internet, eu posso identificar alterações, por exemplo, este rolamento está começando a vibrar, está começando a aquecer demais, provavelmente esse rolamento vai dar um problema, vai quebrar daqui a três, quatro semanas. Antes mesmo que ele quebre, pode ser feita uma sugestão para o dono da máquina para, vamos, vamos agendar um serviço de manutenção para que você não fique nenhum momento sem essa máquina. Num horário conveniente, o técnico de manutenção já vem com os itens exatamente certos que ele precisa, uma viagem só resolve o problema, em 15 minutos está feito o negócio. Se você vai falar, puxa vida, mas a minha máquina de lavar ela fica inativa a maior parte do tempo, a semana inteira. Sim, mas se você pensar na lavanderia de um hospital, numa lavanderia industrial, já é outra história, está certo? Mas, essas são coisas que a internet das coisas podem proporcionar. Uma coisa importante para a nossa discussão atual é que a internet das coisas, quando conectada a uma máquina de lavar, permite, por exemplo, que em vez de eu vender o produto para o cliente, que eu venda o benefício daquele produto. em outras palavras, uma venda como serviço ou, em inglês, as a service. Vocês são familiares com assim, software as a service, né? É a mesma coisa aqui. Então, lavanderia as a service. Então, vamos supor, a Brastemp coloca disponível na sua casa uma lavadora conectada à internet e, como ela tem telemetria, ela sabe qual é o peso da sua carga, com que frequência você está usando e ela pode cobrar de você com base no uso. Você só paga um certo número de centavos a cada vez que você usa a máquina, dependendo de como você usa a máquina. Talvez, né? Um custo maior se for uma carga maior, um custo menor se for uma carga menor e vai por aí afora. Isso, de certa forma, proporciona você pagar só quando usa. Então, o custo fixo que você teria transforma-se num custo variável, o custo fixo de ter a lavadora agora é um custo variável de você pagar só quando usa. E uma coisa interessante é que o usuário, o usuário final, não é mais o dono do eletrodoméstico. Então, a Brastemp está colocando disponível para você uma máquina, né? Se isso não te apela pensando na máquina de lavar doméstica, pense em máquinas de lavar industriais, né? E, com base nisso, a responsabilidade pela manutenção, pelas peças sobressalentes, etc., passa a ser da Brastemp. E a lavanderia industrial pode se focar só naquilo que é mais próximo das suas atividades principais. Então, você vê, a gente está ilustrando uma situação em que você conecta um equipamento à internet e você consegue com isso alavancar não só novos negócios, como a assinatura de sabão em pó e etc., como você consegue revolucionar e mudar a forma com que se fazem os negócios atuais. Em vez de eu vender a secadora, eu disponibilizo a lavadora, eu disponibilizo a lavadora e cobro por uso. Então, isso é um exemplo para a gente pensar de implicações da internet das coisas aplicada a um eletrodoméstico. Agora, expanda isso para equipamentos industriais, para elevadores, para escadas volantes, para veículos e vai por aí afora. A gente vai falar mais sobre isso. A segunda tecnologia de hardware é a tecnologia de veículos autônomos, que são capazes de trafegar sem interferência humana. Então, hoje já existe, já é uma realidade isso em algumas cidades na China, em algumas cidades nos Estados Unidos, você já tem veículos do tipo Tesla, do tipo que dirigem-se sozinhos, prestando serviço de táxi. A Volvo e a Uber, por exemplo, os dois estão planejando lançar um serviço muito brevemente de transporte urbano, de mobilidade urbana, individual de passageiros, mas usando carros autônomos. Então, você chama o Uber com o teu aplicativo do mesmo jeito que você chama hoje, só que em vez de vir um motorista, vem um carro absolutamente autônomo, deixa você no seu destino, você é cobrado sem botar a mão em carteira, do mesmo jeito que o Uber funciona hoje em dia. Então, você percebe, cada vez mais nos grandes centros urbanos, as pessoas estão abrindo mão de ter os seus carros, e isso vem nessa onda de tendências. Eu tenho duas filhas, uma de 25, uma de 27, e as duas têm carteira de habilitação, evidentemente, porque passaram a adolescência aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos sem carro, você não faz nada. mas uma mora em Londres, uma mora em Nova York hoje em dia, e, assim, dos amigos de 25, 27 anos dessa faixa etária, muitos não têm sequer carteira de habilitação. pessoas que passaram a adolescência, por exemplo, em grandes centros, não estão com interesse em ter carteira de habilitação, porque usam esse tipo de serviço. Então, de novo, mais uma tecnologia da indústria 4.0, de hardware, que permite que o usuário não precisa mais ter um veículo, ele compra apenas o benefício do uso do bem, e paga pelo uso. Qual a implicação disso para o nosso tema principal aqui, para veículos autônomos, a implicação dos veículos autônomos para gestão de cadeia de suprimentos? Por exemplo, caminhões, drones, que se autoconduzem. Bom, essa figura que você está vendo aí à direita é um caminhão da Volvo que em desenvolvimento, quer dizer, está pronto já, mas, enfim, ainda depende de regulação, de legislação, é um caminhão que você observa e ele não tem cabine, não tem cabine porque ele se dirige autonomamente, ele não precisa ter um motorista. Isso implica no quê? Bom, implica em melhores custos, tempo de transporte mais confiável e mais segurança, porque, de certa forma, o caminhão, o software não se distrai, o software não fica com sono, o software não bebe, se é que isso é um problema em algumas situações. As viagens não precisam ter pausa para descanso e nem para alimentação da mão de obra, do motorista específico. Então, você não precisa passar oito horas com o caminhão parado, você pode trabalhar 24 horas com o caminhão, parar apenas para manutenção preventiva quando necessário ou se preventiva periodicamente ou para abastecimento. Isso aumenta tremendamente a eficiência no uso desse equipamento. Esse equipamento fica com uma utilização, um índice de utilização muito maior. isso também está influenciando um pouco a configuração de localização de CDs até localizações industriais, porque grande parte, a gente às vezes não se liga nisso, mas grande parte das decisões que se tomam sobre localização e configuração de CDs de fábricas tem a ver com o fato de que você precisa de pessoas dirigindo determinados meios de transporte. Uma coisa que é só para deixar uma preocupaçãozinha aí na orelha de vocês, atrás da orelha de vocês, que em algum momento vai ter que ser discutida pela sociedade, não vai ser nessa nossa discussão aqui, mas vai ter que ter essa discussão. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem 3,5 milhões de motoristas de caminhão e no Brasil 4,2 milhões de motoristas de caminhão. Então, assim, se a gente for transicionar para veículos autodirigidos, a gente vai ter uma onda de desemprego e a gente precisa ver o que a gente faz socialmente para garantir que essas pessoas tenham recolocação ou tenham uma certa renda mínima necessária para viver. Como a gente vai fazer isso, sinceramente, eu não sei e vai muito adiante do meu nível de consequências, eu deixo para os meus colegas de social sciences, de ciências sociais para discutirem isso, mas a miúde e os políticos, mas a gente tem que ter uma posição, a gente tem que pensar nisso, porque a gente tem que participar dessa discussão. a terceira tecnologia de hardware é a manufatura aditiva, também chamada tradicionalmente impressão em 3D, que é capaz de construir um objeto, como muitos vocês sabem, um objeto sólido, tridimensional, a partir de camadas bidimensionais, então é como se você digitalmente fatiasse horizontalmente o produto que você quer produzir e depois uma determinada máquina que deposita material em camadas de duas dimensões, bidimensionais, uma sobre a outra, acaba conformando o produto no formato que você gostaria, como essa impressora que está sendo refletida nessa fotografia. A impressora 3D e manufatura aditiva, a exemplo de outras tecnologias, está em estágio inicial, mas está evoluindo muito rápido. Ainda não existe tecnologia que consiga produzir um nível, um volume de produção rapidamente de alto volume de produtos acabados. mas a situação está mudando rápido. As próprias tecnologias que se usam para fazer impressão em 3D já abandonaram muito essa ideia de ir depositando camadas físicas de plástico, de cerâmica ou de metal em camadas bidimensionais para outras tecnologias diferentes e que conseguem fazer mais rapidamente a impressão em três dimensões. Manufatura aditiva, quais são as implicações para a gestão de cadeia de suprimentos? Pensa na ideia de peças sobressalentes. Peças sobressalentes é um problema grande de gestão de estoques, como vocês sabem, aqueles estudantes de engenharia de produção principalmente, porque normalmente peças sobressalentes são muitas e nem todas são consumidas regularmente. Então, às vezes, o custo de não ter uma peça é muito alta, porque faz parar um equipamento, mas aquela peça talvez só seja consumida uma vez a cada dois anos. É um problema você manter isso dois anos em estoque para usar uma vez por ano. Então, se você tiver uma biblioteca de arquivos digitais com os designs das peças e na medida que você antecipa o que você constata que precisa daquela peça, você baixa aquele design de um arquivo digital e imprime a peça que você precise. Levando ao extremo, a gente pode pensar a estação espacial americana, que embora seja americana, não, é um consórcio internacional, na verdade, da estação espacial, imagina o custo que não é você carregar uma carga daqui até a estação espacial de peça sobressalente e o tanto de peça sobressalente que você precisaria ter lá para garantir que esses astronautas não sofram com a quebra e não disponibilidade de uma peça que, por exemplo, seja necessária para a manutenção da vida lá em cima. Então, a utilização de impressoras 3D está sendo crescentemente utilizada na estação espacial para aplicações industriais, aplicações militares e existem umas tendências muito interessantes. como as impressoras 3D estão baixando muito de preço, hoje você consegue por 5, 6, 7 mil dólares, você consegue comprar uma impressora 3D substancial para ter na sua casa, aí você fala, mas para que eu vou comprar uma impressora 3D para ter na minha casa, para fazer uma colher de plástico, para fazer uma colher de metal, prefiro ir no Walmart e comprar uma colher. E você está certo, mas o que está começando a acontecer é uma espécie de uberização da produção aqui nos Estados Unidos e na Europa. Eu tive um estudante de doutoramento que acabou a tese recentemente e ele estudou essa tendência que a gente chama de prosumers, prosumers, são produtores e consumidores, então você tem a tua impressora e você pode até fazer coisas para você consumir, para você usar a tua colher, tá certo? Mas você também informa a portais que você tem uma impressora com a capabilidade de fazer essas peças com esses materiais e esses portais são acessados por indústrias da tua região que de vez em quando vão precisar de uma peça daquela, essas pessoas te mandam o design da peça, permitem que você use a tua máquina para produzir aquela peça e você vende essa peça. até como se fosse um emprego lateral que você tem, um emprego secundário que você tem, que você produz peças e produz produtos eventualmente para clientes industriais ou individuais ao redor da tua casa. Então é um pouco parecido com você ter um carro e fazer Uber à noite, agora você tem uma impressora 3D e faz peça à noite. Então esse é um negócio interessante que parece uma tendência coerente com esse negócio da gig economy, essa economia de tarefazinhas, de tarefas secundárias, de tarefas paralelas que você faz às vezes até com a tua, com o teu emprego full time. Então, implicações muito interessantes para a cadeia de suprimentos porque gestão de estoques e sobressalentes, indústria médica está sendo revolucionada por isso, porque quando você faz uma prótese, hoje em dia você faz uma prótese para uso geral, você vai trocar uma cabeça de fêmur de uma pessoa de idade que quebrou a cabeça do fêmur, você faz uma peça redonda. Agora você tem a oportunidade de ler, escanear o fêmur do outro lado e fazer uma imagem especular para esse que você precisa trocar com uma anatomia muito similar à da própria pessoa. Então, com possivelmente um casamento muito melhor de dimensões e assim por diante. Outra tecnologia com base em hardware é a robótica avançada. A robótica mudou muito da época que eu estudei engenharia de produção, a gente já tinha muita robotização lá nos anos 80 quando eu me formei, mas os robôs eram basicamente equipamentos para substituir a mão de obra para situações que fossem perigosas, excessivamente repetitivas e as pessoas não são boas para fazer coisas repetitivas de forma atenta, prejudiciais para a saúde, por exemplo, pintura de carros, são robôs que fazem. Solda de ponto em estruturas, em carcaças de carro, são robôs que faziam. Só que, em geral, um setor que fazia, que utilizava robô, não tinha muita gente andando, porque o robô fazia determinados movimentos pesados e rápidos que se tivesse uma pessoa próxima, o risco de se machucar, o risco de morte era grande. Então, para ambientes insalubres, ambientes perigosos, robôs. Hoje em dia, os robôs estão muito mais inteligentes, são muito mais flexíveis, têm muito mais sensores para identificar se tem uma pessoa na frente ou não, se tem uma pessoa próxima ou não, se representa risco aquele movimento ou não, e muito mais capazes de colaborar como se fosse um colega de trabalho. Tanto que esses robôs estão sendo chamados cobots, ou collaborative robots, ou robôs colaborativos, porque são muito mais seguros, mais inteligentes, mais colaborativos e trabalham lado a lado com as pessoas. Uma área em que esses robôs estão sendo muito utilizados é na área de execução nas cadeias de abastecimento. Então, na produção em si e no picking, na separação, no transporte de itens, formação de ordens, etc., em armazéns. Esses bichinhos laranjas que você está vendo aí no chão são robôs que levam prateleiras inteiras de peças para mais próximo da pessoa que está fazendo o picking ou do outro robô que está fazendo o picking. Então, interessantemente, quer dizer, quem anda são as prateleiras, não são as pessoas que vão fazer o picking. Depois, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês e eu selecionei vários sites de YouTube aqui, que a gente não vai passar agora por falta de tempo, mas que você, depois de posse dessa apresentação, você pode clicar aqui, está vendo? São links vivos, você clica e você vai ver alguns exemplos vivos dessas tecnologias que eu estou falando. Passando agora para a software, o Data Analytics e Inteligência Artificial, assim, a gente está acumulando uma quantidade tão absurda de dados, que fica difícil a gente, humano, fazer sentido e transformar esses dados em informação boa para tomar decisão. Então, o Data Analytics tem muito a ver com isso, já que a gente está que eu tenho sensores em todos os equipamentos, em todos os recursos, em todos os processos, e eu estou colecionando essa quantidade absurda de dados, agora eu preciso dar um jeito de saber o que fazer com esses dados. Muitas empresas estão sofrendo com esse negócio, é quase uma asfixia por dados, né? Aqui pertinho da minha universidade tem a Walt Disney World e a gente treina praticamente todos os executivos deles, né? E eu tinha uma outra estudante de doutorado que acabou tendo que abandonar o programa por questões de saúde, mas ela estava justamente estudando, ela trabalhava em IT na Disney World e ela dizia, puxa vida, esses Magic Bands, né? São umas pulseirinhas de RFID, né? De tags de rádio frequência, que você compra como se fosse um ticket de entrada para Walt Disney World, ela acompanha você e ela acumula dados de um monte de coisa que você está fazendo, onde você está indo, quando você está indo e etc. E o projeto dela é um pouco assim, a Disney tem tanto dado, mas não sabe muito o que fazer com ele. Bom, os algoritmos de inteligência artificial estão vindo para apoiar nisso e estão evoluindo em uma velocidade muito, muito grande, né? Que implicações a gente tem para cadeias de suprimentos? Bom, eu posso gerenciar de uma forma mais rápida, mais dinâmica e mais adaptativa redes de suprimento muito mais, redes de abastecimento muito mais complexas, né? Compartilhamento e colaboração é melhor tomada de decisão. Vocês que estudam gestão de cadeias de suprimentos sabem que, assim, essas são palavras-chave, né? Colaboração, compartilhamento, integração e a inteligência artificial e Big Data Analytics, né? Está muito ajudando a gente a conseguir fazer isso, que era um sonho há 20, 30 anos atrás. tinha que ser com base em confiança formal, relacionamentos formais. Hoje em dia, dado a dado, a gente está meio que substituindo, não é que não é mais necessário confiança, é claro que é, mas tem muita questão em relação, por exemplo, a contratos entre empresas, etc., que estão utilizando tecnologias que meio que você não precisa ter construído aquela relação de confiança para evitar que os lados tenham atitudes oportunistas. Porque esse é um problema de cadeia de suprimentos, né? Você não gostaria que as pessoas fossem oportunistas na negociação, você gostaria que elas colaborassem para conseguir fazer crescer a pizza em vez de você ter que ficar brigando por uma fatia maior da pizza ao custo da outra pessoa ficar com uma fatia menor. Então, essas tecnologias de software estão trazendo ferramentas de otimização associadas a essas bases de dados maciças, né? E as ferramentas de otimização são muitas daquelas que a gente estuda em pesquisa operacional e outras, né? Para fazer previsão de demanda, planejamento de negócios, análise de risco. A gente, antigamente, fazer previsão de demanda, a gente se fiava muito assim, nos dados históricos que tinham que ser precisos, que tinham que ser num certo formato e etc. Hoje em dia, com inteligência artificial e com machine learning, você vê cada vez mais mineração de dados em plataformas sociais para conseguir extrair informação importante do que as pessoas estão achando de um determinado produto ou da tendência que as pessoas têm de virem no futuro a comprar determinado produto. Então, essas ferramentas estão ajudando a gente a conseguir tratar de dados menos estruturados. Quando você pega Twitter, por exemplo, os dados não são estruturados, são comentários que as pessoas fazem limitadas a um certo número de caracteres. Então, se você tem essas ferramentas capazes de entrar nessas plataformas sociais e extraírem dados importantes, isso só acontece porque a gente tem essas ferramentas novas. E, de novo, o machine learning está muito associado porque, com a diferença que agora a gente não está falando de bases de dados estáticas, das quais a gente tenta extrair coisas, mas a gente está falando de software que consegue, de fato, aprender. eu desisti de tentar entender tecnicamente como é que essas plataformas funcionam. Eu deixo para os meus colegas de ciência de dados entenderem, mas uma coisa que a gente não pode se furtar a entender é o que que essas novas ferramentas podem trazer para a gente quando a gente está interessado em gerenciar melhor operações e cadeias de abastecimento. Então, por exemplo, alguns de vocês já devem ter começado a brincar com o chat GTP e essa ferramenta é absolutamente assustadora, das primeiras vezes que você usa, porque, de fato, você vê uma inteligência de aprendizado acontecendo ali que não é mecanicista, não é mecânica do jeito que os softwares tradicionais consideravam. Existe um aprendizado e na tua interação, se você não brincou ainda com o chat GTP, eu fortemente sugeriria que você começasse a brincar e que você fizesse perguntas e fosse notando como é que você consegue ensinar o software, né? É uma coisa absolutamente interessante. E você percebe isso, vamos dizer, machine learning em várias iniciativas, por exemplo, se você olhar a tradução, não precisa ser nem a tradução feita pelo chat GTP, que é, de fato, stontientemente boa, mas, se você pensar no Google Translate de cinco anos para cá para hoje, a qualidade da tradução que o Google Translate te faz é muito maior do que a qualidade que ela fazia cinco anos atrás. Por quê? Porque ele foi aprendendo a fazer traduções melhores e eu não tenho dúvida daqui a quatro, cinco anos, talvez, se não menos, a gente vai ter textos traduzidos para as línguas que a gente queira, uma qualidade que prescinde até que a gente faça a edição a posteriori. Como eu tenho livros publicados em algumas línguas, para mim, essa questão da tradução e da eficiência com a qual a tradução é feita é um negócio muito importante. Agora, você imagina agências de negócio, agências de notícia, que também tem essa questão como muito importante. Você imagina o mundo editorial, imagina o mundo de software. Você sabe que o ChatGTP, se você disser assim, me faz um coding aí, utilizando a linguagem tal, 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 que conte quantas coisas, você dá, o ChatGTP te dá o código, ele descreve o código para você de acordo com a instrução que você deu para ele. Me dizem os colegas de coding, os colegas de programação, que ainda não é perfeito, mas que está caminhando muito rapidamente para ficar bastante bom e útil como ferramenta séria mesmo. Machine Learning está em todo lugar. se você utilizar Amazon Music, se você utilizar Pandora, se você utilizar qualquer desses softwares que te fazem streaming de música, você vai notar que os algoritmos são cada vez mais bem elaborados no sentido de aprender o teu gosto e de sugerir eventualmente músicas e filmes como em Netflix, como em Hulu, como em outras plataformas dessas, que sejam de acordo com o teu gosto. Detecção e aprendizado, vamos dizer, detecção facial, identificação facial, enfim, hoje em dia Machine Learning está em absolutamente tudo. E em cadeia de suprimento? Bom, previsão de demanda de novos produtos, como a gente falou agora há pouco, ampliação de vida útil de ativos, aprendendo sobre formas melhores de utilizar equipamento, como escadas rolantes, elevadores, equipamento produtivo, algoritmos para análise rápida de conjuntos, grandes de dados. Eu fiquei assustado outro dia, um doutorando nosso aqui, defendendo uma tese em finanças, eu fui assistir, e ele me falou uma coisa que eu desconhecia, muito mais, não é apenas um pouco mais, muito mais de 50% das transações da New York Stock Exchange, da Bolsa de Valores em Nova York, hoje, é feita por robôs. É feita por robôs que estão analisando dados constantemente, estão tomando decisão de comprar e vender determinadas ações. Então, assim, se você for entrar como um amador e jogar na Bolsa, cuidado, porque do outro lado tem Machine Learning competindo com você pela rapidez e pela precisão da informação que você usa para tomar decisões de comprar ou vender ações e assim por diante. O Waze é um outro exemplo absolutamente presente na vida do dia a dia da gente, que usa Machine Learning tremendamente. E o ChatGTP, que eu também mencionei, muita gente não sabe, eu coloquei aqui porque muita gente não sabe, até recentemente eu não sabia, que diabo é GPT, né? No ChatGPT. Isso quer dizer Generative Pre-Trained Transformer. Ia ser difícil tirar da própria cabeça o que significa esse termo aí, mas os caras da empresa que criou e que, enfim, toca o ChatGPT deu esse nome por causa disso aí. Pensa a cadeia de suprimentos de software, de educação, de jornalismo, de editoração, de serviço ao cliente, tudo está mudando, não só por causa do ChatGTP, mas também de outros softwares. ChatGTP é só um deles, GPT é só um deles. Talvez o mais visível hoje em dia, mas tem um monte de outras coisas acontecendo em paralelo. outra tecnologia baseada em software, realidade virtual e realidade aumentada. O que é isso? É uma lógica de você ter um software que captura um certo cenário que a tua câmera captou, identifica aquele cenário, processa aquele cenário e te dá uma visualização aumentada do cenário. Então, aqui nesse caso, por exemplo, é uma determinada máquina e é claro que dificilmente você vai fazer isso com um tablet, como está aí, é muito mais plausível que você faça isso com óculos espertos, óculos inteligentes, para manter as suas mãos livres. Mas, nesse caso aí, é só uma ilustração. Aquele tablet capturou a imagem dessa máquina, a máquina foi identificada com base nessa imagem e aí vamos supor que você precisa fazer uma manutenção nessa máquina que você nunca fez antes. Você diz qual é a manutenção, e a máquina e o software de realidade aumentada simplesmente acrescenta informações nessa imagem, sobrepõe informações nessa imagem para te dar instruções do que fazer, por exemplo, em relação à manutenção dessa máquina, como aparece aí nas flechinhas e etc., vermelhas e verdes. Então, agora você imagina isso aí aplicado para controle de qualidade, em que você tem especificações do produto sobrepostas à imagem do produto, para facilitar aquele funcionário que vai fazer o controle da qualidade. Manutenção, o circuito, por exemplo, sobreposto à imagem do próprio circuito sendo consertado por um técnico com instruções de como consertar. Montagens, instruções de montagem sobrepostas à imagem do produto sendo montado. Mesmo que você nunca montou aquele produto, numa situação tradicional, dificilmente se abriria um manual para saber como é que monta. Agora, se isso aparece no teu óculos com instruções online, real time de como fazer as coisas, isso diminui a probabilidade de erro, isso diminui a necessidade de treinamento prévio, vai por aí afora. E picking em armazéns? Isso está sendo muito utilizado já hoje, óculos inteligentes que têm instruções de picking, incluindo localização dos itens sobrepostas à imagem dos corredores das prateleiras do teu armazém. Ele te indica com setas sobrepostas àquela imagem que ele está capturando com a câmera qual é o trajeto que você tem que fazer mais rápido para chegar até a prateleira, onde está aquele item que você precisa e quantos itens e assim por diante. Tudo isso em real time. A última tecnologia de software, a gente está se aproximando do fim, aqui tem mais sete minutos, mas é suficiente para a gente fechar, é a tecnologia de blockchains que eu tenho estudado bastante, ainda está muito crua em termos de utilização real, mas eu acho que ela tem uma tendência a crescer. A tecnologia de blockchain é uma tecnologia nova de bases de dados, com a diferença que essa base de dados é distribuída, querendo dizer que centenas e milhares de pessoas em certas circunstâncias têm uma cópia da base de dados, só que existe um mecanismo baseado em criptografia, baseado em software, que uma vez que oficialmente um certo dado entrou nessa base de dados chamada blockchain, ninguém consegue alterá-la sem que todo mundo note. Então, assim, os dados são imutáveis, são distribuídos e são carimbados em relação ao momento em que eles aconteceram. Então, você imagina o potencial que isso tem para você acompanhar cadeias de suprimento longas, imagina a cadeia de suprimentos de produtos suínos que vêm de fazendas no interior da China. Como é que você sabe com que temperatura aquele produto foi transportado ao longo do cruzamento de várias fronteiras, o uso de vários meios de transporte, vai por aí afora? se você tem uma captura dessas informações automatizada com a internet das coisas e a captura dessas informações emite, transmite essa informação para esse blockchain, sendo que esse blockchain não pode ser alterado posteriormente, você tem, vamos dizer, toda a impressão digital imutável de tudo que aconteceu com esse produto ao longo dessa cadeia inteira. Então, você imagina a utilidade que isso tem para rastreamento de produtos na indústria farmacêutica, indústria de alimentos, e a possibilidade de você pegar essa tecnologia e embutir contratos automatizados escritos em software com o formato se acontecer tal coisa então dispara tal ação, você começa a ter uma certa garantia que você, por exemplo, vai receber pelo pagamento daquele produto que você está enviando. Então, se o produto foi enviado, se o produto foi recebido, então automaticamente esse pagamento é disparado para você. Então, isso que eu quis dizer com, às vezes, o software, substituindo a necessidade tradicional de você ter confiança construída ao longo de tempo com parceiros comerciais. Agora, você pode delegar essa confiança para o software, para a automatização do software, desde que você tenha ferramentas para te ajudar a fazer isso. uma delas é esse tal de blockchain. Se você não começou a estudar ainda o que é blockchain e qual o potencial que ele tem, eu sugeriria fortemente que você começasse, porque ele vai influenciar muito a área da gente no futuro. Está legal. Essa foi a primeira tendência, indústria 4.0. A segunda tendência é o que a gente chama de servitização. O que é a servitização? Bom, a servitização pode ser encapsulada nessa frase de efeito aqui. O cliente não precisa de brocas, não precisa de furos. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que se o cliente não for forçado a comprar o produto, ele em muitas situações prefere não comprar o produto, ele prefere ter só o benefício do produto. E tem vários benefícios da servitização do ponto de vista da prosperidade econômica, do ponto de vista do lucro que as empresas têm. Então, imagina, que vantagens um fornecedor teria de oferecer servitização, de oferecer o serviço em vez de oferecer o produto, de oferecer o benefício do produto em vez de oferecer o produto, de oferecer você ter, vender lavagem das suas roupas na sua casa em vez de vender máquina de lavar, de vender serviço de mobilidade urbana em vez de vender carro, só para puxar dois exemplos dos que a gente já falou em indústria 4.0. Os serviços são muito mais difíceis de copiar, então você pode ter uma vantagem competitiva mais sustentável se você prestar bem esse serviço. Acordos de nível de serviço, por exemplo, quando você assina um contrato com a Brastemp, aquele contrato tem uma duração, vamos dizer, de dois anos para ela disponibilizar aquela máquina de lavar para a tua lavanderia. Durante esses dois anos, você não vai trocar de fornecedor, você vai continuar um cliente retido da Brastemp. E todo mundo sabe que um cliente retido é muito mais lucrativo do que um cliente novo. Um cliente já existente é um cliente mais lucrativo do que um cliente novo, porque você não tem que gastar o dinheiro para atrair o cliente novo. E os serviços são menos sujeitos à comoditização. Quer dizer, o fato de você estar prestando um serviço, de você vender alguma coisa as a service, como a gente falou, vender lavanderia as a service, vender mobilidade urbana as a service, é um fator de diferenciação maior do que vender um carro. Os carros hoje estão todos muito parecidos entre si, as lavadoras estão muito parecidas entre si, os produtos em geral estão muito parecidos. Por quê? Porque as pessoas fazem benchmarking quando o concorrente lança um produto, faz engenharia reversa e dois meses depois, no seu próprio produto, tem as características inovadoras daquilo que o concorrente lançou dois meses atrás. E do ponto de vista do cliente? Bom, também tem vantagens, né? Imagina, a gente falou das lavanderias, pensa numa lavanderia industrial, que tem máquinas colocadas à sua disposição e pagam os custos baseados em quanto eles usam daqueles ativos. Para elas, custos fixos se transformam em custos variáveis, né? O cliente paga pelo uso, não paga o custo do capital de comprar o equipamento. Os clientes beneficiam-se da expertise do fornecedor. Pô, a Brastemp entende muito mais do que eu de lavadora. Então, a decisão dela de quando fazer a manutenção preventiva, etc., é muito melhor que a minha. E os clientes concentram-se nas suas atividades principais. Se eu tenho uma lavanderia, eu não quero contratar uma pessoa para ficar cuidando da manutenção dessa lavadora. A mesma coisa acontece com o motor de avião. O motor de avião hoje em dia não é mais vendido para a linha aérea. Se assina um acordo de nível de serviço entre o fabricante da turbina e a linha aérea para a disponibilidade de empuxo. Então, a GE, por exemplo, disponibiliza uma turbina para ser usada pelos aviões de uma certa linha aérea e a GE fica responsável pela manutenção. A GE fica responsável pelo estoque de peças quando a GE que fabricou aquele motor de avião. Alguns de vocês talvez não soubessem que a GE fabrica também motores de avião. Então, dá para a linha aérea se focar naquelas atividades que são centrais para ela, que é pensar rotas, que é prestar um bom serviço, que é trabalhar com um bom serviço ao cliente da linha aérea. Então, você vê duas tendências. Indústria 4.0, outra tendência, servitização. Por que é uma tendência a servitização? Porque tem um monte de benefícios para o fornecedor e um monte de benefícios para o cliente. Então, é muito fácil que se estabeleçam contratos, que se estabeleçam serviços desse tipo. Agora, tem uma tendência terceira, que é a pressão da sociedade organizada por sustentabilidade, via leis ou via pressão de ONGs e vai por aí afora. Então, a sociedade organizada aumentou muita pressão para que as empresas visem o resultado triplo, o chamado triple bottom line. Que as empresas não ficam olhando só para o seu lucro, mas também fiquem olhando para o seu desempenho ambiental como um dos seus objetivos e para o seu desempenho social como um dos seus objetivos. Então, o triple bottom line é esse econômico, social e ambiental, abandonando o paradigma em que a gente só olhava o econômico, em que as empresas só olhavam, só tomavam decisões para maximizar o seu lucro. Agora, está bom, você vai querer maximizar seu lucro, provido que você não destrua o ambiente, provido que você não prejudica as pessoas envolvidas na sua operação. Agora, imagina o seguinte, três tendências, indústria 4.0, servidização, sustentabilidade. Como é que elas convergem? Na minha opinião, a Internet of Things, por exemplo, assim como veículos autônomos, permitem que a gente forneça um produto as a service. Quando isso acontece, o que acontece? Eu estou disponibilizando um produto para o meu cliente. Esse produto não trocou de propriedade, como é na situação tradicional. situação tradicional, eu vendo aquela máquina de lavar para o meu cliente, aquela máquina de lavar passa a ser do cliente, deixa de ser minha como fabricante. Na hora que eu começo a fazer com a Internet das Coisas, que eu começo a disponibilizar esse produto para o cliente utilizar e ter o benefício do produto, esse produto continua meu. Agora, imagina o seguinte, imagina a decisão de um projetista projetando uma máquina de lavar que vai continuar sendo propriedade da Brastemp, mesmo no final da vida econômica. Ele vai projetar, olhando para que essa vida econômica seja mais longa, ele vai projetar para que eu consiga fazer reengin... vamos dizer, remanufatura na hora que eu trouxer de volta essa máquina e colocar uma máquina mais moderna para o meu cliente para honrar o contrato, eu vou trazer de volta essa máquina, eu vou querer recuperar o máximo valor dela. Isso significa que eu vou pensar numa máquina que seja mais remanufaturável, que seja mais reciclável, que eu consiga capturar mais valor no final da vida útil. Puxa vida! Mas se o meu designer vai mudar de colocar componentes o mais barato possível para fazer um lucro rápido na hora que eu vendo o produto, em vez de pensar só nisso, ele vai pensar em tomar uma decisão por um componente que seja mais reciclável, que seja mais remanufaturável, ele também está ajudando a sustentabilidade. Na hora que a Volvo junto com a Uber quer criar um serviço de mobilidade urbana baseado em veículo autônomo, ela vai continuar dona dos seus próprios carros, então ela vai querer que o carro dure mais, ela vai investir menos em obsolescência planejada, que é o que eles fazem hoje em dia, para forçar que você rapidamente tenha que comprar um novo carro e eles façam o lucro de novo. Vai querer que esse carro dure mais, vai querer que esse carro seja mais reciclável, que esse carro seja mais remanufaturável, que eu consiga consertar esse carro mais vezes, que eu consiga manter esse carro mais vezes gerando riqueza. Então você pode pensar num monte de outros exemplos, mas trocando em miúdos, o que que eu acho que indústria 4.0, e a gente deu vários exemplos sobre isso, favorece sustentabilidade, desculpe, favorece servitização. E a servitização, olhada do jeito que a gente está apresentando, favorece sustentabilidade. Então eu queria terminar a nossa conversa com uma conclusão, que é uma conclusão otimista, que eu acho que tem três tendências relevantes. Indústria 4.0, servitização e sustentabilidade, a gente não consegue segurar elas, elas vão acontecer. A indústria 4.0 abre um monte de possibilidades para você criar servitização, para você vender coisas as a service, em vez de vender o produto físico. Então a indústria 4.0 possibilita e melhora as condições para a servitização ocorrer. E a servitização, por sua vez, se alinha melhor ou alinha melhor os incentivos, por exemplo, dos designers, dos projetistas dos produtos físicos, com o interesse da sustentabilidade. Então esses designers vão estar olhando para coisas como seus objetivos, por exemplo, maior durabilidade, maior reciclagem, maior remanufatura, possibilidade de remanufatura, que são coisas muito mais alinhadas com os objetivos de sustentabilidade ambiental. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, como são três tendências inexoráveis, seria um desastre para nós que essas três tendências trabalhassem para destruir o ambiente. Na verdade, eu acho que essas tendências alinham melhor incentivos nas cadeias de abastecimento para criar situações mais sustentáveis, o que, de certa forma, não é uma visão poliana, eu acho que é uma visão pragmática, mas que é um ciclo virtuoso que está começando a acontecer. Tomara que eu tenha razão, porque eu gostaria muito que esse planeta durasse bastante. É isso que eu tinha para vocês, gente, estourei meu tempo um pouquinho, mas ainda sobra aí alguns 15, 16, 17 minutos para a gente fazer, ou 10 minutos para a gente fazer um bate-bola, uma conversa. Muito obrigado pela atenção de vocês e me ponho disponível, vou parar de compartilhar agora a tela, me ponho disponível para a gente conversar sobre dúvidas, angústias, inquietações, sugestões que vocês eventualmente têm. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Henrique, agradecemos bastante aqui a essa aula maravilhosa que você deu na manhã de hoje, trazendo pontos que são extremamente relevantes, quando a gente analisa, não chamaria nem o futuro, mas o presente, a mudança quando você compara o passado com o presente que nós estamos vivendo e aquilo que a gente imaginava que seria o futuro, nós já estamos vivendo hoje, ou seja, são dilemas bastante interessantes aqui. O futuro chegou, ele já chegou e chegou muito rápido, você também falou, você imagina que vai demorar cinco anos para determinada tecnologia para se consolidar, e quando a gente vê o chat que o Tico nos colocou, está aí resolvendo já muitos problemas nossos do dia a dia. mas nesse contexto, para a gente começar aqui uma conversa, refletindo um pouco naquilo que você comentou, eu fiquei pensando no caso dos países ainda em desenvolvimento, vamos chamar assim, os países subdesenvolvidos, você vê que tem um gap tecnológico muito grande, enquanto, por exemplo, você está vendo a parceria, como você comentou, da Volvo, no desenvolvimento de serviços de carro autônomo, nós temos ainda países que não conseguem acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, por exemplo, no caso do próprio Brasil, a gente ainda não tem aqui a disponibilidade de veículos autônomos dessa mesma forma que você tem nos Estados Unidos, como você comentou na China. Como que você avalia esse gap do ponto de vista tecnológico entre os países, e como que isso pode impactar nesse contexto de cadeia de suprimentos, por exemplo? É uma excelente pergunta, professor Newton. E, como toda pergunta inteligente e boa, eu não tenho a resposta, mas vamos elaborar um pouco em relação a isso com coisas que eu tenho pensado. Primeiro lugar, que, assim, eu acho que a história dos países em desenvolvimento, e eu estou colocando o Brasil, o Brasil talvez seja limítrofe entre em desenvolvimento e desenvolvido, mas ainda está mais no lado em desenvolvimento se a gente pensar nas regiões mais remotas do Brasil. se a gente pensar sul, sudeste, talvez a gente fale, puxa vida, São Paulo, o interior de São Paulo tem números similares à Califórnia. É, está legal, mas você pega o interior do Maranhão, talvez não tenha. Então, uma coisa é a gente pensar assim, países em desenvolvimento e outros. Outra coisa é a gente pensar nas multinacionais que agem nesses países todos. Então, por exemplo, quando você... Eu trabalho muito, por exemplo, com a Unilever, a Unilever. A Unilever é uma mega multinacional, tem plantas em tudo que é lugar e tem muitas plantas no Brasil. As plantas da Unilever no Brasil são tão avançadas ou mais avançadas do que as plantas da Unilever nos Estados Unidos ou em outros lugares. isso é verdade para a Heineken, isso é verdade para outras empresas que eu trabalho, Diagio, Beiersdorf. As plantas são iguais, quer dizer, o tempo que leva para as tecnologias, isso do ponto de vista do que a gente está discutindo, assim, operações, supply chain. A rapidez com que chegam essas tecnologias para plantas localizadas em países em desenvolvimento é a mesma velocidade que chega nos países desenvolvidos, porque o centro de engenharia da Unilever é na Índia, na hora que eles decidiram que uma certa tecnologia é bacana, a tecnologia vem para todas essas plantas independentes de onde elas estão. Então, isso do ponto de vista de geração de riqueza, geração de emprego e etc., é bacana para nós, países em desenvolvimento, nós querendo dizer Brasil. Por outro lado, você pega outras tecnologias, por exemplo, veículo autônomo, o fato dessas empresas multinacionais, por exemplo, de transporte, de operação logística, third party logistics providers ou fourth party logistics providers, esses provedores de serviço logístico terceirizados que são multinacionais, a possibilidade desses caras trazerem essas tecnologias também é muito alta. E aí, isso pode causar, eu acho, um efeito bastante perverso, mas isso não é privilégio nosso de país em desenvolvimento. Eu acho que um efeito negativo que essas tecnologias vão trazer, e não adianta, eu tenho um monte de colegas meus teóricos e menos teóricos que falam, não, o mundo já passou por várias ondas dessas de automação, de novas tecnologias que inicialmente causaram algum desemprego, mas aí você superqualifica as pessoas, as pessoas vão trabalhar para... Pô, assim, tá legal, agora, existe uma transição e essa transição é cada vez mais veloz hoje em dia, essas transições aconteciam muito mais gradualmente em outras ondas passadas, por exemplo, os teares mais automatizados, né? Quando eles vieram foi muito mais lento, são décadas, né, para essas coisas terem se consolidado. Agora, que nem o professor falou, quer dizer, a gente acha que as coisas vão acontecer daqui a cinco anos, o mês que vem você olha, você fala, puta, já está acontecendo esse negócio. Então, é claro que isso depende de regulamentação legal e etc., e até de aperfeiçoamento, vamos dizer, tecnológico, mas na hora que veículo autônomo vier para cá, o desemprego que isso vai causar, meu amigo, é considerável. Assim, você pega no Brasil, eu não sabia, né, eu fui levantar recentemente, são 4,2 milhões de pessoas que trabalham como motoristas de caminhão, autônomos e empregados. Bom, multiplica isso por quatro, que são provedores para famílias de, em média, quatro pessoas, a gente está falando de 16, 17 milhões de pessoas sem sustento. Não é que isso vai acontecer da noite para o dia, mas mesmo que aconteça em cinco anos, boa sorte de ter tempo de requalificar esses motoristas de caminhão para virarem projetistas de veículo, os caras falaram, vira projetista de produto, boa sorte de você transformar quatro milhões de pessoas com um nível educacional não muito avançado para uma coisa muito mais qualificada dentro desse mesmo métier. Não vai ter. E aí você pensa, inteligência artificial substituindo um monte de editores, um monte de professores, um monte de planejadores da produção. Também não é de uma hora para a outra, mas, assim, vai acontecer e a transição vai ser muito rápida. Se a gente não começar a discutir hoje, e, de novo, não é privilégio nosso, porque os Estados Unidos têm três milhões e meio de motoristas que, assim, se o professor estiver certo e ele está, da tecnologia entrar mais rápido aqui, alguém vai ter que discutir o que esses três milhões e meio de pessoas vão fazer. Porque, aqui nos Estados Unidos, as pessoas são um pouco como algumas pessoas no Brasil eu vi nas últimas eleições, etc., com essa polarização, quando você começa a discutir distribuição de renda, você imediatamente está achado de comunista e fecham a discussão com você, entendeu? Agora, eu falo, olha, tá bom, eu não acredito em comunismo, nunca fui comunista, mas, pragmaticamente, se a gente não começar a discutir a questão de distribuição de renda, se a gente deixar duas ou três famílias se apropriarem de todo ganho de produtividade que o capital e a evolução tecnológica tem, você vai ter, assim, e a gente já viu durante a Revolução Francesa que não dá muito certo isso, até as pessoas de muito dinheiro, muito dominantes, com muito poder, não dá muito, as cabeças rolam quando você tem meia dúzia de quatro ou cinco hiper privilegiados e você tem uma multidão de famintos, então, assim, não tem nada a ver com postura ideológica, não tem nada a ver com acreditar ou não em comunismo socialista, seja o que for, a questão é, a gente vai ter como sociedade que aprender a lidar com os efeitos negativos dessas altas tecnologias, é ilusão dizer que não, a gente, isso aí vai treinar as pessoas para empregos muito mais bem remunerados, muito mais qualificados, vai se trabalhar menos, bom, tá bom, então vamos começar a discutir isso, como é que a gente faz isso? Os programas de retreinamento vão ser como? Vão começar já, meu, porque, assim, se daqui a cinco anos tiver 10% da nossa frota autônoma, de caminhões, são 400 mil pessoas, vezes, são 1 milhão e 600 mil pessoas sem sustento, tá, a nossa economia crescendo consegue absorver essas pessoas em outras, mas não esquece que tem outras tecnologias também desempregando, a gente está só dando o exemplo dos veículos autônomos, então, professor, eu acho, assim, que o impacto desse negócio não é privilégio das economias em desenvolvimento, aquelas economias mais atrasadas do que o Brasil, por exemplo, que é meio limítrofe entre em desenvolvimento e desenvolvido, por exemplo, nações na África que são de fato em desenvolvimento ou pouco desenvolvidas, talvez seja até uma sorte que a tecnologia não chegue lá, porque pelo menos vai continuar dando emprego, dando mais tempo para esses governos reagirem, se é que eles vão reagir. Então, se por um lado, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, eu acabei numa nota otimista, do ponto de vista de impacto social, eu não estou sendo muito otimista, mas só no sentido de chamar a atenção das pessoas com quem eu converso, para que nós precisamos, como sociedade, pensar nesse negócio. A gente precisa começar a largar um pouco de mão essa coisa da ideologia, da polarização e pensar pragmaticamente em problemas que a gente vai enfrentar, porque a gente vai enfrentar. É até uma ilusão aqui em países desenvolvidos, você sabe, até isso foi, talvez, o responsável pela eleição de um monte de gente nacionalista, de extrema direita, tanto nos Estados Unidos, Donald Trump, como na Hungria, como na Turquia, como partidos na Itália, Cinco Stelle, como na França, porque a classe média atribuiu o seu maior nível de desemprego a outsourcing, a terceirização que aconteceu maciçamente nos anos 90. O que eles não percebem é que grande parte da perda de emprego foi por causa da evolução tecnológica, não foi tanto por causa de outsourcing. O outsourcing teve um papel, não tem dúvida. E aí os caras ficam botando a culpa no estrangeiro, no imigrante. Esse cara está roubando o meu trabalho. Aqui nos Estados Unidos, deixa eu falar para você, o imigrante, pouco educado, só faz trabalho que o americano não quer fazer. É trabalhar com jardinagem, é trabalhar colocando tijolo, sentando tijolo. Você não acha muito o americano disposto a fazer esse tipo de coisa. Então, assim, não tem uma... o estrangeiro não está roubando o emprego qualificado do americano, por exemplo, mas a visão da classe média americana foi essa, quem roubou foi imigrante. Portanto, a gente precisa de gente nacionalista, sabe? America first, sabe? América em primeiro lugar, que eram os bordões do Donald Trump. O que esses caras não conseguem perceber porque não acompanham essa área, como nós, profissionais da área, acompanhamos, é que grande parte das perdas de emprego e etc. estão acontecendo porque as pessoas estão sendo substituídas por tecnologia. E que, quando os caras falam assim, traz de volta os empregos que a gente perdeu, a gente pegou e mandou um monte de fábricas para ir para a China. Então, na China, os caras estão produzindo as roupas e etc., com uma mão de obra intensiva fantástica. Tem uma iniciativa dos caras trazerem de volta, mas eles estão trazendo de volta, assim, uma fábrica tinha 800 pessoas, mandou para a China, lá 1.500 pessoas faziam o trabalho dessas 800. Quando volta para cá, a automação vai gerar, vai fazer com que se gerem aqui apenas 20 empregos. Então, assim, e não é a culpa do outsourcing, a culpa não é culpa, mas, assim, a responsabilidade é da tecnologia. Então, esse negócio da evolução tecnológica, eu acho que ela vai criar um drama muito maior do que o outsourcing criou nos anos 80 para o primeiro mundo, para a Europa, Estados Unidos, e aí eu quero saber em quem que a classe média desses países vai botar a culpa. Vai botar a culpa naquelas pessoas que eles defendem cegamente, que são essas meia dúzia de três ou quatro famílias que dominam completamente a economia e com essas coisas de plataforma social, você pega os Zuckerberg da vida, com as tecnologias para as plataformas digitais, esses caras estão ficando, não é bilionário mais, os caras estão ficando trilionários, não dá nem para a gente imaginar o que é um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares é assim, é a ordem de grandeza do PIB brasileiro, porra, né? O Brasil deve ter três, quatro trilhões de PIB. Esses caras, individualmente, um indivíduo tem um trilhão, ou está errado esse negócio, tá? Precisa pensar em como é que isso vai ser, porque o drama social que isso vai acarretar, e eu não quero ser pessimista em relação a isso, eu acho que, como sempre, o ser humano vai ser criativo e vai achar soluções, mas só vai achar soluções se começar a pensar, esquecendo a polarização, esquecendo a ideologia e pensar pragmaticamente nos problemas que isso vai acarretar. Eu não queria me estender tanto quanto fiz, mas acabei me estendendo, professor Nilton, desculpe. Henrique, excelente, muito obrigado aqui por essa discussão, né? Bastante interessante, né? A gente tem que ter essa visão tridimensional, né? Da coisa, né? Você tem, como você bem colocou, o conceito de sustentabilidade, você tem um tripé econômico, ambiental e social, né? Então, a gente tem que analisar por essas óticas todas, né? E seguindo aqui, então, o nosso cronograma, né? O horário, porque nós teremos aí outras atividades, né? Na sequência, eu realmente agradeço aqui a sua participação no nosso evento, né? Com essa brilhante palestra aqui que tivemos, né? E que fique a reflexão para os nossos colegas aqui que assistiram, né? A respeito do tema, né? Tão importante, tão abrangente, tem os seus trade-offs, né? Que é natural de toda e qualquer situação, né? A gente vai sempre ter o custo-benefício. Então, eu agradeço mais uma vez aqui a sua participação no evento de hoje. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nilton. Muito obrigado, Ibrazi, pelo apoio que você deu para a gente aí. Muito obrigado, professor Elandi, a coordenação toda do evento. E eu desejo um evento de muito sucesso para todos vocês. e muito sucesso nas carreiras também. Um abraço grande.